Seguinte rapaziada, o King Legas se atualizou e chegou várias coisas novas no jogo, mano. E dentre essas coisas, chegou também a nova raid hard, que eu acho que vai ser a raid mais difícil que vai ter, tá ligado? No King. Então, caso vocês gostem do vídeo, deixa aquele likezão aí e vambora. Beleza, velho. Já estamos aqui no jogo e... Cara, deixa eu falar pra vocês, mano. Olha só aqui o tanto de coisa que chegou, mano. Tem girafa aqui, né? O revamp, é rumble aqui. Mano, nossa, chegou muitas coisas novas aqui nesse game. Mas hoje eu vou estar fazendo aqui a raid, tá, mano? A raid hard aí, né? Que, bom, eu tentei fazer ela antes, né, mano? Um pouco mais cedo, sendo que, cara, a minha internet estava muito ruim. E eu só consegui ver o primeiro boss, tá ligado? E depois disso, bum, caiu, velho. Se eu tivesse que dar aqui uma dica pra vocês, mano, pra fazer essa raid, pessoal, vai com a galera que é forte, tá ligado? Porque, sério, a raid hard, mano, é realmente hard, tá, né? Brincadeirinha não, velhos. Então, bom, vou achar aqui a galera e assim quando eu chegar lá na raid, eu volto, tá? Beleza, velho. Eu já estou aqui na raid e, cara, deixa eu falar pra vocês que a última que eu tinha feito, mano, meio que tinha bugado porque tinha sete pessoas, tá ligado, na raid. Então, meio que os inimigos ficaram muito fortes, velho. Então, né, acabou dando aquela complicada, velho. E se eu não me engano, desse primeiro boss aqui, cara, dropa essa capinha aqui, tá? Que ele está usando, velho. Vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho de sorte e conseguir essa capa aí, né, mano? Porque ela parece ser... parece dar uns status bom, tá? Falando aqui é real, mano. Ainda mais que, pô, é raid, é raid, tá ligado? Hard? Hardcore, mano. Então, provavelmente isso daqui vai dar alguma coisa, mano. Mas vambora, mano. Vambora ver aqui. 9% só, né, velho, do HP aí que tá o boss. Então, provavelmente ele já vai morrer aqui, mano. Isso eu devo dizer pra vocês até que tá um pouco fácil, tá? Eu achei que seria um pouquinho mais difícil que depois provavelmente vai ficar, tá, mano? Falando aqui pra vocês. Agora eu acho que é porque é primeiro wave, né, mano? Só espero que não vá até a 30 e seja só... Ah, não ganhei nada, mano. Meus amigos. Mas tá bom, cara. Ainda tem mais outros bosses aí pra gente tentar. Olha aí. Ele tá falando não sei o que ali. Bom, parece que agora o próximo boss vai ser o boss da escuridão, velho. Aquele que tinha aparecido num trailerzinho. Trailer não, né? Foi mais um spoilerzinho lá do King. Então, eu acho que deve ser ele, tá, cara? Se eu não me engano aí. Senão vai ficar um pouquinho estranho. Ah, olha lá, viu? Valeu, e é ele, cara. E olha isso, o boss é um boss tritão que usa fruta do Barba Negra, tá ligado? Do nada, velho. Mas beleza, beleza, beleza. Não tem como falar muito também não, né, velho? Eu vou usar aqui já ao ver. Olha isso, a vida dele também já tá indo muito rápido, ó. 73%, mano. Caraca. Eu achei que iria demorar mais. Cara, falar pra vocês, mano, que eu acho que uma magma aqui daria muito dano, tá? Ainda mais aqui que é um boss de alvo único. Então, a magma aqui talvez ficaria melhor do que essa ice. Mas a ice também é boa, velho. Porque, olha isso, deixa o inimigo congelado, tá ligado? Daí ele não consegue ficar dando aqueles M1 chatos, mano. Na galera que tá ali de sword de perto, tá ligado? Mas, ó. Toma aqui. Nossa, trolei. Nossa, entrei na frente da skill. Nossa, até que tirou um pouquinho de dano, hein, cara. Sendo que, sei lá, mano. Tô achando esse boss aqui um pouquinho fraco, tá? Sendo sincero aqui com vocês, velho. Ah, quer ver? Ele vai transformar, ó. Sabia. Pra que que eu fui querer falar, hein, mano? Meu Deus, cara. Fui falar que o boss tava fácil. Olha isso. Nossa. Igualzinho a cena do sneak peek, ó. Nossa, corre. Moleque, eu perdi metade da vida. E um segundo, tá? Que ele transformou. O que que foi? Cara, eu acho que essa raid aqui vale a pena pegar uma fênixzinha, tá, velhos? Porque, tipo, como o boss dá muito dano, eu acho que pegar uma fênix pra curar a galera, mano, seria muito maneiro, tá? Falar aqui pra vocês, velho. Mas, ó, toma aqui. Esquivei, né? Não, não esquivei. Como assim, velho? O bagulho nem tinha... Nem tinha chego perto. Cara, agora que eu tô vendo, nem tem pra que usar o haki da observação, mano. Se... Enfim. O boss é que nem... Né? Ignora, velho. Ignora o haki, velho. Nossa, ele me pegou. Será que eu consigo sair? Não, não consigo, é. Realmente, agora foi comprovado, mano. Não adianta usar haki aqui nessa raid, não. Porque o bicho simplesmente ignora, tá ligado? Mas foi bom. Nossa, não foi bom nada. Morri. Nossa, não morri, velho. Caraca, o boss combou duas skills, mano. Beleza, agora eu vou ter que esperar ele usar alguma skill pra eu conseguir me curar todo aqui de novo. Senão, já era, tá ligado? 2%, hein, velho. Será que é agora que ele vai me dropar alguma coisa? 1%... Nossa, eu errei. Cara, que eu tinha errado o ataque. E aí? Nossa, não ganhei nada de novo, hein. Caraca, eu vou falar pra vocês aqui que tá complicado, hein, mano. Ganhar aqui alguma coisa nessa raid. Agora, provavelmente, deve ser aquele NPC lá do Tritão, né, que tinha aparecido. Ou então, aquele caranguejo lá, mano. Acho que deve ser o caranguejo, talvez, tá? Fala que é real pra vocês, mano. Quer ver, ó? Esse pack é o caranguejo. Ele vai sair bem dali, ó. Ou daqui, né? Não sei de onde ele... Nossa, não é nenhum dos dois, mano. Na real que é, né? É o Tritão que eu tinha falado aí, realmente. Maneiro, maneiro. Ah, esse daqui, velho, eu acho que ele já é um pouquinho mais forte, tá? Porque, olha só, ele fica spamando skill infinito, velho. Que que é isso, mano? Beleza, 2%, hein, velho. É agora. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. Toma, e aí? Ganhei? E aí, morre, 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 morre. Não é possível, mano, que esse boneco aqui não vai morrer agora, cara. Aí, foi. Beleza, eu também não ganhei nada, né, cara? Que, parando pra pensar, o King vai colocar aquela porcentagem de 0.1%, tá ligado? A porcentagem ridícula, mano. Pra tu ficar aqui a vida toda farmando, então... Acho que eu não tô tão impressionado com isso daqui, tá? Falar real pra vocês, mano. Mas, enfim. Wave 4 é agora? Ué, que que é isso daqui? Isso daqui não é o Arlong, não, velho. Acho que isso daqui é o Rude, se eu não me engano. Aquele doidão lá, velho, que... E ele tá enfurecido, tá? Eu tava falando aqui pra vocês, mano. Mas, vambora. Ó, toma aqui. Esse daqui já parece que fica mais no M1, né, cara? Não é aquele boss... Aquele boss louco da cabeça... Nossa, ele teleporta ainda, velho. Cara, eu falo pra vocês que agora que a Ice foi boa, porque... Eu consigo deixar ele congelado ali, mano. Parado durante um tempinho, então... Nossa! Que isso? Acho que veio... E aí? Tem mais? Não? É isso. É isso. A gente que tinha mais, mano. O jeito que esse cara tá... Meus amigos... Eu acho que... Tipo, se eles diminuíssem um pouquinho, tá ligado? A vida desses bosses aqui, cara? Eu acho que seria melhor, mas... Beleza, beleza também, mano. É porque a Raid é hardcore, né, cara? O nome da Raid é hardcore. Eu acho que... Se não fosse tão difícil assim, não faria sentido, né? Falar o real aqui, mano. Mas, enfim... 0% vai morrer agora. Nossa! Ou não. Calma, por favor, não morra. Corri. Não, 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 não! Beleza! Consegui sair de novo, mano. Esse boss aqui é traiçoeiro, cara. Não, não, não. Nossa! Agora deu ruim pra mim. Ou não. Toma isso daqui. E aí, vai morrer? Toma. Aê! Morreu! Completei! Ah, não. Não é possível que ele ainda vai ter uma outra fase, mano, o Hood. Ah, não, velho. Agora ele despertou o haki do rei, mano. Eita! Olha o caranguejo aí. Até tirei aqui já a print dele chegando. O que que é isso aqui, velho? Não é possível que agora vai ser dois bosses, mano. Final wave. Ah, não. Ah, não, cara. Aí são dois bosses? Ah, não. Aí é brincadeira. O que é isso, mano? Quase 40 minutos de jogo, velho. Quase 40 minutos de raid, mano. Isso aqui não é possível, não, velho. Isso aqui é brincadeira. Na moral. Toma. Pelo menos aqui eu consigo usar esses skills que paralisam os dois, né? Toma aqui. Eu vou tentar sempre usar esses skills aqui, mano. Tentando acertar os dois. Senão... Vocês já viram, né? Toma aqui. Não me acertou, eu acho. Cara, infelizmente não tem como passar dessa... Dessa missão aqui em dois, mano. Infelizmente, cara. É porque, tipo, os bichos têm muita vida, velho. Então, se todo mundo não ficar vivo até o final, não vai ter como passar, tá ligado? Já vou adiantando aqui a vocês, mano. Infelizmente não vai ter como. Mas, ó. Toma aqui o X. Aí, me agarraram aqui, ó. Invisível. É, é isso. É isso, mano. É isso, é isso. Não vai ter como. Ó, perdi aqui já duas vidas já seguidas. Meus amigos. Aí não dá, cara. Ah, morri, 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 cara. Nossa, não teve como. Mas, mano, olha só isso daqui. É dois bosses de uma vez só, mano. Meu Deus, é muito difícil ganhar, cara. Então, bom, cara. Eu acho que o vídeo foi esse, tá, mano? Muito obrigado por que acompanhar a gente até aqui o finalzinho. E é nóis aí, cara. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.